Bem, dando prosseguimento ao julgamento dos dois R.E.s e da ação direta, eu passo ao voto. Senhoras e senhores ministros, a grande quantidade de pedidos de vista e de soluções diversas colhidas no curso da ação direta nº 2.588 sugere tratar-se de tema de alta complexidade. Sem prejuízo das relevantes questões constitucionais levantadas em cada uma das manifestações precedentes, que podem se projetar para outros campos, além do direito tributário, lembro que a litigiosidade aguerrida é um traço relativamente comum das demandas tributárias. Nesse contexto, parece-me importante deixar de lado as filigranas próprias da hermética legislação tributária para centrar a atenção nas ligações que o tema tem em relação aos valores fundamentais da Constituição. Discute-se se a legislação do imposto de renda pessoa jurídica pode definir o momento no qual se considera que as empresas estrangeiras disponibilizam lucros às empresas coligadas ou controladoras domiciliadas no Brasil, independentemente da efetiva distribuição econômica ou da deliberação jurídica dos respectivos órgãos de gestão. Até o momento, há três principais linhas de orientação propostas neste plenário, no julgamento da ação direta 2588. Segundo entendeu o eminente relator, a ministra, a relatora da ADI 2588, a ministra Ellen Gracie, somente há disponibilidade jurídica do lucro em 31 de dezembro de cada ano para as empresas controladoras, pois a gestão das empresas coligadas não fica ao exclusivo arbítrio da contribuinte brasileira. Em sentido diverso, sustentou-se que a antecipação do marco temporal necessário à caracterização da disponibilidade do lucro seria constitucional para as empresas brasileiras sujeitas à avaliação de patrimônio pelo método chamado MEP. Assim, se manifestaram os ministros Nelson Jobim, Eros Grau e César Peluso. O ministro Aérez Brito entendeu constitucional o texto, mas ressalvou a aplicabilidade dos tratados internacionais e de outras normas capazes de influenciar o conceito específico de renda no caso concreto. Por fim, a terceira linha a qual me referi afastou integralmente a constitucionalidade das normas impugnadas por entender que somente há disponibilidade jurídica do lucro após a deliberação societária no sentido de distribuí-los. Assim, a antecipação do critério temporal seria inconstitucional, independentemente do tipo de vínculo societário mantido com a empresa distribuidora dos lucros. Essa posição foi subscrita pelos ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Sepúlveda Pertence e Celso de Mello. Não necessariamente nesta ordem, como bem disse o ministro Marco Aurélio. Todas as manifestações precedentes são relevantes, pois elas revelaram aspectos complementares de um mesmo problema constitucional. Assim, a solução proposta pela ministra Ellen honra a jurisprudência tradicional desta Corte, densamente baseada na separação da competência tributária de acordo com os critérios materiais das regras de incidência. Já o ministro Nelson Jobim expôs a vinculação que um dos métodos de apuração contábil impostos pela legislação societária poderia ter sobre a formação do conceito legal de disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou de proventos. Eu peço licença aos colegas para propor uma solução fundada num aspecto constitucional que me parece ter precedência sobre o controle da incidência tributária, motivado exclusivamente pela partilha de competência, segundo os critérios materiais, tanto quanto sobre a interpretação do conceito de renda conforme as disposições da legislação contábil societária. No cerne do debate, há duas questões constitucionais de maior relevância. A primeira delas consiste em se o alegado temor de abuso com vistas à evasão ou à elisão fiscal autorizariam o Estado a atalhar o devido processo legal. Em seguida, deveríamos saber se a interpretação do texto constitucional pode evoluir para acompanhar as mudanças sociais e, com isso, garantir certas expectativas fiscais. Para responder a amas as questões, eu inicio com uma constatação bastante simples. Inexiste qualquer relação necessária entre o dia 31 de dezembro de cada ano e a disponibilização de recursos provenientes de participações nos lucros e nos resultados de investimentos. Nem mesmo os tortuosos jogos de palavras com as expressões disponibilidade econômica, disponibilidade jurídica são capazes de escamotear essa dissociação. Colocados em termos diretos, o argumento da União tem a seguinte síntese. Aspas. Diante da alta probabilidade de evasão ou de elisão e considerada a dificuldade de fiscalização, a tributação será ampla e restrita e imotivada. Fecham as aspas imaginárias. Em especial, imotivada, pois a autoridade fiscal não precisa argumentar nem provar ter ocorrido a disponibilização jurídica nem econômica da participação nos resultados. Há um só tempo, o ato plenamente vinculado do lançamento é trivializado e todo contribuinte é considerado um presumido sonegador. A declaração pura e simples de constitucionalidade de texto que permitisse à autoridade fiscal presumir linearmente o intuito de evasão nos levaria a uma posição extremamente arriscada, semelhante àquela sugerida pelo professor da Universidade de Colúmbia, Tim Wu. Ou seja, a de que cada um de nós, diária e obrigatoriamente, viola sem intenção nem inconsciência um número, sem número de normas, devido à complexidade da legislação. Diante desse quadro de inexorável e constante contrariedade legal, prossegue o professor Wu, ao risco anunciado pelo Justice Jackson de que as autoridades governamentais acabariam por escolher arbitrariamente os seus réus. Esse risco é potencializado porquanto atualmente a legislação tributária do nosso país é uma das mais complexas e impenetráveis do planeta, segundo estudos realizados por entidades como o Banco Mundial, já foi mencionado aqui no R.E. 564.413, por pesquisadores do IPEA em estudos que cito aqui em nota de rodapé. Entidades representativas de setores produtivos, como a FEComércio e o Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O resultado oposto também é preocupante. A passagem da ênfase econômica, da troca local de bens físicos às transações imateriais em todo o globo, colocam desafios importantes às autoridades fiscais. A propósito, lembro dois exemplos. Na ação direta número 4.705, medida cautelar, eu já apontar a dificuldade de partilha equânime da tributação das operações interestaduais em certos países, como por exemplo nos Estados Unidos. Situação que originou uma série de leis do mesmo escopo, como o protocolo do CONFAS ICMS de número 21, informalmente chamadas de Amazon Laws, lá naquele país. Recentemente, na ação cautelar número 3.292, medida cautelar, eu fiz alusão à reportagem de conhecido jornal norte-americano sobre a tributação de uma das gigantes da informática da atualidade, que narrava como essa empresa supostamente economizaria bilhões em tributos. Para finalizar, em breve, este Supremo Tribunal Federal irá examinar se o imposto sobre serviços incidentes sobre a prestação de serviços de qualquer natureza pode ser exigido nos contratos de cessão de direitos de uso ou autorais típicos do setor de software e de aplicativos. Será discutido no RE-688.233, já reconhecida a repercussão geral da relatoria do ministro Fux. Eu entendo que a obsolescência da legislação tributária não pode ser invocada para proteger a evasão fiscal, isto é, os esforços intencionalmente fraudulentos no sentido de ocultar fatos jurídicos tributários. A boa-fé do contribuinte é a contrapartida do devido processo legal para a autoridade fiscal. Em síntese, a autoridade fiscal não pode simplesmente presumir que o contribuinte esteja intencionalmente se esquivando do pagamento do tributo devido, ao mesmo tempo em que o contribuinte não pode dolosamente ocultar fatos jurídicos que possam gerar obrigações tributárias. A Constituição consagrou o devido processo legal material, o princípio da estrita legalidade tributária e como, como todos sabemos, o direito à propriedade. Esses marcos constitucionais condicionam a atuação das autoridades fiscais de todos os níveis, impedindo-as de utilizar ficções ou presunções imoderadas, desproporcionais, cuja única justificativa seja a facilitação do trabalho do agente público, no caso, o agente tributário. Em especial, eu anoto, e nesistir óbice técnico intransponível, a atuação precisa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que dispõe de meios adequados para aferir se o contribuinte nacional detém ou não a disponibilidade jurídica ou econômica dos lucros efetivamente distribuídos pela empresa estrangeira. Cito, por exemplo, o acordo de cooperação na área tributária entre o Brasil e os Estados Unidos da América, acordo número 211, 2013. Peço vênia também para rejeitar a invocação do chamado MEP como solução satisfatória ao caso. Maravilha, hein? Trata-se de um tema mais árido, mas que tentarei explicar de modo, de maneira um pouco superficial. O MEP está previsto na Lei das Sociedades por Ações e tem por objetivo registrar contabilmente o reflexo do lucro auferido ou do prejuízo sofrido pela empresa em que se investiu, ou seja, a estrangeira controlada ou coligada, na perspectiva patrimonial da empresa investidora, que no caso seria contribuinte controlador ou coligado. Trata-se de uma forma de avaliação de investimentos. Essa avaliação de investimentos não reflete alterações definitivas nos ingressos patrimoniais do contribuinte investidor. Por exemplo, a legislação tributária proíbe que o prejuízo apurado pela empresa estrangeira em que se investiu reduza o imposto de renda devido pelo contribuinte investidor. Se o lucro da empresa estrangeira é suficiente para representar acréscimo patrimonial para o contribuinte brasileiro, a contrapartida de senso comum seria que o prejuízo representasse decréscimo relevante para efeitos tributários. Segundo a literatura técnica nacional, a aplicação do MEP às empresas controladas ou coligadas nacionais também é neutra para fins de imposto de renda. Parece-me que o MEP é útil para mensurar uma expectativa de aumento patrimonial proveniente das relações mantidas com a empresa em que se investiu, mas cuja confirmação depende de eventos cuja ocorrência é potencial ou incerta. Assim, me parece que o MEP não supra a disponibilidade jurídica da participação nos lucros. Mesmo as distinções entre os regimes de competência e de caixa não validam a presunção absoluta criada pelo texto hora impugnado. Aplica-se à apuração do imposto de renda pessoa jurídica o regime de competência. Segundo esse regime, basta a disponibilidade jurídica para caracterizar o ingresso de renda no patrimônio do contribuinte, independentemente do efetivo recebimento da quantia. A propósito, segundo o princípio geral de contabilidade aprovado pelo artigo 9º da resolução CDC nº 750 de 93, o princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Embora o efetivo recebimento dos valores seja irrelevante para a incidência do imposto, é imprescindível que ocorra a disponibilidade jurídica. A disponibilidade jurídica se caracteriza pela presença de todos os elementos do ato ou do negócio jurídico que motivará a transferência dos valores. Segundo o sistema de legislação empresarial adotado no Brasil, o direito à participação dos lucros da pessoa jurídica depende do cumprimento de alguns requisitos legais, dentre eles a deliberação dos órgãos diretivos da empresa. Para exemplificar, a lei das sociedades por ações permite que os lucros da pessoa jurídica sejam reinvestidos na própria empresa, parcialmente destinados à formação de reserva estatutária ou parcialmente retidos ou ainda aplicados no resgate ou na amortização de ações. artigo 44 da lei 6.404. Aliás, contra os requisitos legais independentes de deliberação do administrador, do sócio ou do acionista, a legislação tributária brasileira expressamente proíbe a distribuição de lucros se a empresa tiver qualquer débito tributário. O encerramento do exercício no Brasil, último dia de cada ano civil, nada tem de pertinente com o atendimento dos requisitos legais ou com a deliberação da empresa acerca da destinação a ser dada aos lucros. É teoricamente possível que a empresa cruze o ano civil sem distribuir lucros, por restrição legal objetiva ou por lícita deliberação dos seus administradores. É lícito supor que os demais países possuam seus próprios requisitos para legitimar a distribuição do lucro aos sócios ou aos acionistas, inclusive os residentes em outros países, como o Brasil. Em conclusão, o término do ano civil para fins tributário não pode ser singelamente considerado como o momento no qual há ou deve haver a distribuição de lucros aos sócios ou aos acionistas. E, ao meu sentir, é incorreta a utilização do método chamado MEP para suprir essa dissociação entre o marco escolhido pela tributação e a disponibilidade jurídica da renda proveniente dos lucros distribuídos. Segundo a Lei das Sociedades por Ações, o MEP é uma técnica legal utilizada para avaliar o investimento em coligadas ou controladas. Nos termos da normatização realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade, aspas, cumpre lembrar primeiramente que a equivalência patrimonial corresponde a uma forma simplificada de consolidação. Por meio dela, é consolidado no ativo da investidora o valor não de cada ativo e cada passivo da entidade investida, mas apenas o seu ativo líquido, ou seja, o patrimônio líquido, na proporção detida pela investidora. E é consolidada no resultado da investidora, não cada receita e cada despesa da investida, mas apenas a parte do resultado líquido pertencente à investidora. É reconhecida também no investimento da investidora, de forma consolidada, e não em cada ativo e em cada passivo seu, a parte que lhe cabe em cada resultado abrangente registrado pela investida. Este é o item 11 da Resolução CFC nº 1262, de 2009. Fecha aspas, digo eu, esse ajuste permite aumentar a precisão dos registros patrimoniais, sem, contudo, modificar os elementos legais que definem o momento em que surge o dever de distribuir os lucros. Aliás, segundo o Ariovaldo dos Santos e Itamar Miranda Machado, primeiro professor titulada FEA, USP e o segundo coordenador dos cursos de graduação do IBMEC em Minas Gerais, o MEP, aspas, consiste em reconhecer os efeitos da variação do patrimônio líquido de cada controlada, controlada, coligada e equiparada no exercício social em que ocorre, independentemente de sua realização financeira. Trata-se da obra em investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Erro na contabilização de dividendos quando existem lucros não realizados. Revista de Contabilidade Financeira da USP, nº 39, página 7. A utilidade do MEP para avaliação do quadro patrimonial da empresa é insuficiente para afastar o requisito constitucional da disponibilidade jurídica da renda proveniente da participação de lucros, cuja expectativa é de futura distribuição. Eu lembro que a Constituição permite a instituição de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não sobre a perspectiva de renda, nem sobre a probabilidade de acréscimo patrimonial. Em sentido semelhante, o argumento pautado pela possibilidade de o controlador brasileiro dispor sobre a distribuição dos lucros também me parece equivocado, Nata Vênia. De acordo com a Constituição, o tributo somente pode incidir sobre a renda distribuída, ainda que essa distribuição se satisfaça com o atendimento dos requisitos do negócio jurídico subjacente, sem que seja imprescindível o efetivo pagamento, que seria a disponibilidade jurídica. Evidentemente, a possibilidade de deliberar pela distribuição não equivale ao próprio ato de alocar os lucros aos seus pretendentes. Isto é, a possibilidade de ordenar o pagamento não significa necessariamente que esse pagamento foi ou que será imediatamente ordenado. Por absurdo, se a simples potencialidade oriunda do poder de administrar fosse suficiente para caracterizar a distribuição dos lucros, também teríamos que admitir a sujeição passiva, por exemplo, do locatário de automóvel ao IPVA, em função da mera possibilidade de aquisição desse bem. Ora, se a legislação permite à pessoa com patrimônio suficiente para adquirir um veículo, optar pela locação desse bem, o ente tributante deve respeitar esse direito, sem estender a tributação por meio de ficções. De modo semelhante, se a pessoa jurídica controlada pode legitimamente optar por não distribuir lucros, a circunstância de a empresa controladora ou coligada nacional se submeter ao MEP não autoriza que essa opção seja desconsiderada em prol da arrecadação como um fim em si mesmo. Neste contexto, a sujeição ao MEP para presumir a distribuição dos lucros poderia ser mantida se o objetivo da medida fosse combater a sonegação causada pela distribuição disfarçada de lucros devidos pelas empresas estrangeiras, as controladoras ou coligadas no Brasil. Da forma como é redigido, o texto impugnado excede esse objetivo de modo gravosamente desproporcional, ao meu sentir, por tratar indiferentemente países com tributação favorecida e países com tributação em patamar normal ou alto. A diferença entre países normais e os chamados paraísos fiscais. Também estão ausentes do texto impugnado elementos de diferenciação relevantes, utilizados pelas legislações de inúmeros países europeus para identificar desvios de propósito e, com isso, não apenar negócios legítimos. Por exemplo, a legislação francesa permite a tributação ampla se ficar provado que a empresa controlada não passa de um artifício para evitar a tributação nacional. Em janeiro de 2012, o Reino Unido iniciou a preparação de uma série de propostas para atualizar as suas CFC Rules, regras de contabilidade. Em especial, essa iniciativa esboçou três princípios que afastam a aplicação do regime normal dessas CFC Rules. Primeiro, a capacidade da empresa estrangeira de atuar de forma independente da empresa nacional. Segundo, a existência de propósito negocial nas operações realizadas pela empresa estrangeira, de modo a afastar a conclusão de que o único propósito da relação societária é o benefício tributário. Terceiro, as atividades no próprio país, ou seja, no Reino Unido. E diz lá a norma, essa condição será caracterizada a não ser que o controle ou a administração dos ativos ou dos riscos da empresa estrangeira sejam conduzidos significativamente dentro do Reino Unido. Da forma como foi redigida a norma brasileira, presume-se indistintamente que todas as empresas controladas ou coligadas no exterior têm propósito elisivo ou evasivo. Eu penso ser plenamente possível conciliar a garantia de efetividade dos instrumentos de fiscalização com os princípios do devido processo legal, da proteção à propriedade e do exercício de atividades econômicas lícitas. A presunção do intuito evasivo somente é cabível se a entidade estrangeira estiver localizada em países com tributação favorecida ou que não imponham controles e registros societários rígidos, ou seja, os chamados paraísos fiscais. A lista desses países é elaborada e atualizada pela Receita Federal do Brasil e atualmente encontra-se disponibilizada na Instrução Normativa nº 1037, de 2010. Não há qualquer dificuldade em atualizar essa lista. Se a empresa estrangeira não estiver sediada em um paraíso fiscal, a autoridade tributária deve argumentar e provar a evasão fiscal, isto é, a ocultação do fato jurídico tributário ou da obrigação tributária. Essa argumentação e essa prova farão parte da motivação do ato de constituição do débito tributário, que deve ser plenamente vinculado para atender à regra da legalidade, ao princípio do devido processo legal substantivo, ao princípio constitucional do fomento às atividades econômicas lícitas e geradoras de pleno emprego e ao direito constitucional à propriedade, todos esses contidos na nossa Carta Constitucional Econômica. Ante o exposto, o meu voto é no seguinte sentido. No RE nº 611.586, eu nego o provimento ao recurso extraordinário do contribuinte, pois a empresa estrangeira está localizada, sim, em paraíso fiscal e o contribuinte brasileiro é uma cooperativa, cuja manutenção de entidade controlada no exterior carece de explicações para a comprovação do seu propósito negocial. No RE 541.090, eu nego o provimento ao recurso extraordinário da União, pois a empresa estrangeira não é sediada em paraíso fiscal e as autoridades tributárias não motivaram o lançamento de modo a justificar e a comprovar que a operação em causa tinha por único objetivo ocultar fatos jurídicos tributários ou a obrigação tributária. Na ação direta nº 2.588, eu conheço a ação direta e a julgo parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 74 da MP 2.158, de modo a limitar a sua aplicação à tributação das pessoas jurídicas sediadas no Brasil, cujas coligadas ou controladas no exterior estejam localizadas em países de tributação favorecida, ou seja, os países desprovidos de controles societários e fiscais adequados, normalmente conhecidos como paraísos fiscais. Esse é o meu voto. Presidente, apenas algumas observações. Não estaria, presidente, longe de encampar o ponto de vista de V. Exª, o convencimento de V. Exª, houvesse legislação a respeito da matéria. A respeito de coligadas e controladas situadas, como ressaltou V. Exª, em países que têm legislação tributária favorável. Não vou falar em paraísos fiscais, mesmo porque não é ilícito abrir-se empresa em paraíso fiscal. Sempre percebi no plenário que a interpretação conforme pressupõe preceito que possa ser tomado com sentidos diversos. E, no caso, os preceitos em jogo não podem ser tomados dessa forma. O Instituto da Interpretação Conforme não autoriza o judiciário a substituir-se ao Congresso Nacional e atuar como legislador positivo. Em termos de sinalização quanto a diplomas que visem coibir a elisão fiscal, se poderia realmente adotar essa ótica da distinção. Mas nós estamos aqui a atuar a partir da Constituição Federal, que é a lei maior, e, tendo em conta, diplomas específicos a mais, presidente. No tocante a essas empresas que mantêm coligadas e controladas em países em que se tem a normatização tributária favorável e vem à minha mente o problema da guerra fiscal, nós já temos um arcabouço normativo que é acionado pelo fisco para coibir o que seria a fraude. Refiro-me, por exemplo, à problemática de preços de transferência, a problemática de alíquota majorada de imposto de renda na fonte sobre rendimentos que recebam do Brasil, quer dizer, rendimentos que saiam do Brasil e sujeição a controles cambiais, que nós sabemos que existem esses controles cambiais mais rigorosos nas operações com o país, operações com coligadas e não com o país em si, com coligadas e controladas que estejam nesses países. O que penso é que não podemos, a partir do que seria a interpretação conforme, acabar atuando como legisladores positivos. O que nos cumpre a ferir é se as normas atacadas com o país guardam harmonia ou não com o nosso sistema tributário. E Vossa Excelência concorda que, afastada essa problemática de coligadas e controladas existentes em países que favoreçam no tocante à carga tributária, Vossa Excelência assenta que as normas são inconstitucionais. Já é um grande passo. Eram as observações que tinha para fazer. Presidente, aguardando a minha vez de votar. Sr. Presidente, eu não voto na ADIM. E salvo o melhor juízo, o voto de Vossa Excelência... Só faltava o meu voto na ADIM. Pois é, é justamente isso que eu queria colocar. Se só faltar o voto de Vossa Excelência, a ADIM está decidida. Se ela está decidida e ela tem eficácia a HOMES vinculante, é preciso saber como é que ela ficou decidida. E talvez fosse o caso de falar. Quanto às empresas coligadas, como o voto da ministra relatora se soma ao voto dos quatro, o meu voto, o voto do ministro Sepúlveda pertence, o voto do ministro Ricardo, o voto do ministro Celso de Mello e Sepúlveda, e nós alcançamos os seis votos. Quer dizer, a matéria foi o que Vossa Excelência, então, disse, a matéria já está decidida. Ministro Marco Aurélio, voltando ao tema lá dos paraísos fiscais, eu lembraria, há um detalhezinho a mais. Esses países chamam a atenção não só pelo fato de a legislação ser favorecida ou quase um traço. Eles não controlam sequer os proprietários dessas empresas. Não há controle sequer sobre quem são. Mas aí nós teríamos um instituto que é disciplinado pelo Código Civil e que permite a despersonalização, que é a fraude tributária. Configurada a fraude tributária, tudo bem. Agora, eu não posso generalizar para normatizar uma matéria que ainda não foi normatizada pelo Congresso e dizer que simplesmente o fato de ter-se no país onde estão situadas as coligadas e controladas uma legislação mais favorável ao contribuinte, o fisco, e damos uma carta em branco ao fisco, poderá justificando tributar, antecipando-se relativamente aos lucros que não foram transferidos para a controladora nem para a lei. Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, artigo 24, artigo 24-A, que se conjuga com o artigo 9º da medida provisória 2.158, traço 35, de 2001 e com o artigo 26 da 9.2, 4.9, de 95. Se essa disciplina é boa ou não, é uma questão do outro lado da praça. Eu gostaria só de proclamar o resultado na lei. Não, não, exatamente, mas antes de proclamar, eu só gostaria de entender porque a interpretação conforme que o ministro Jobim fazia, dizia a respeito a entender que o sistema adotado aplicava-se àquelas empresas que adotassem esse modelo, o modelo especial. E agora, a V. Exª está, na verdade, introduzindo uma outra referência? É, estou introduzindo uma... É, uma pequena distinção. Não difere entre coligada e controlada, difere em relação ao local em que está instalado. Não respalda a conclusão sobre o voto do ministro Jobim. Eu tenho aqui... Se a senhora me permite, eu tenho uma passagem. A senhora se tem. Pois não. O que contabilidade nós estamos a falar quanto ao... O ministro Nelson Jobim, eu escolhi apenas a passagem porque eu disse que não tinha. O ministro Nelson Jobim julgou, afirmado, aspas, a medida provisória 2.151, traço 35, de 2001, optou pela disponibilidade econômica, afastando-se da disponibilidade financeira. Dispôs que os lucros das controladas e coligadas estrangeiras, aspas, secundárias, serão consideradas disponibilizadas na data do balanço no qual tiveram sido apurados. Artigo 74, capte. Não verifico, afirma ele, violação ao artigo 153.3 da Constituição Federal. A apuração dos resultados da brasileira pelo método de equivalência patrimonial, MEP, e com a adoção do regime de competência, importa incluir em seu balanço os lucros a elas correspondentes na estrangeira, o que representa real acréscimo patrimonial da brasileira. Não há que se confundir fluxo de riqueza com aumento do valor do patrimônio. O aumento do valor do patrimônio não depende necessariamente do fluxo de riqueza. No caso, a renda a ser considerada se constitui em toda parcela de aumento do valor do patrimônio, e não somente daquela que possa decorrer de fluxo de riqueza. O controle, como se disse, poderá ser relevante para a decisão sobre o fluxo da riqueza, a distribuição, mas não é para a afilição do valor do patrimônio. Há um outro trecho e a minha citação termina. Faço a ressalva, entretanto, para aplicar ao caso a interpretação conforme a Constituição, no sentido de entender que somente estão submetidos ao regime da medida provisória, ora sob exame, aquelas empresas sujeitas ao método de equivalência patrimonial, MEP, na linha da argumentação desenvolvida. Que é exatamente o que o ministro Gilmar... O MEP surgiu com a lei de sociedades anônimas, mas sempre foi algo neutro para efeito de imposto de renda. Para efeito de tributar em geral. Por quê? Porque ele é calculado presentes fatores diversos, que não se confundem com os lucros. O que é o voto do dominante ministro do presidente, Joaquim Barbosa, é que ele, em sua interpretação conforme, ele dá pela aplicabilidade do artigo 74, parágrafo único, quando a empresa se situar num paraíso fiscal. Somente, né? Mas a minha dificuldade, e é mesmo do eminente ministro Marco Aurélio, é porque, Sua Excelência, o ministro presidente, no resumo que nos fez a gentileza de distribuir, diz que a lista de paraíso fiscais é objetiva e precisa, por conta publicada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em instituições normativas. Surgir a ambiguidade considerada a expressão, país que tem legislação mais favorável aos contribuintes. É um efeito, então, sujeitando. A língua portuguesa é cheia de efeito. Não, mas aí a minha dificuldade é esta. Quer dizer, essa instrução normativa, que obviamente não é uma lei, pode ser modificada ao vedril da Secretaria da Receita Federal a qualquer momento, incluindo ou excluindo estados ou países dessa lista de paraísos fiscais. E isso em detrimento da segurança jurídica, que é essencial para os investimentos. Sua Excelência, me permite? A rigor, a rigor, nós estaremos no Brasil, e eu falo como o Brasil, nos substituindo ao país que poderia tributar e não tributar. Isso, no caso da empresa brasileira, sediada em países, digamos, normais. Sim, mas quem é que vai dizer que é normal ou não? A definição legal está no parágrafo único daquilo 24A. Naqueles países em que não se tem a voracidade fiscal que se tem no Brasil. Existe uma definição legal, artigo 24A, parágrafo único da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Para os efeitos deste artigo, considera-se regime fiscal privilegiado aquele que apresentar uma ou mais das seguintes características. 1. Não tribute a renda ou atribute a líquido a máxima inferior a 20%. 2. Conceda vantagem de natureza fiscal à pessoa física ou jurídica não residente. Ou seja, afuminamos a soberania do país, talvez até irmão. A. Sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no país ou dependência. B. Condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou dependência. 3. Não tribute ou faça em a líquida máxima inferior a 20% dos rendimentos auferidos fora de seu território. 4. Não permita o acesso à informação relativas à composição societária, titularidade de bens ou direitos ou às operações econômicas realizadas. A instrução normativa da receita, quando lista os países, leva em consideração esses conceitos do parágrafo único do artigo 24. A. Se a senhora me permite, presidente, a senhora também. Toda essa legislação antielisiva em todos os países do mundo, ela passa por testes. Até para ver, aferir se ela está consoante o princípio da proporcionalidade, que o senhor até se referiu no seu voto. E um desses testes é exatamente o teste do território-alvo, em primeiro lugar. E que a vossa excelência atinge o alvo com muita clareza na sua adesão. Por outro lado, eu verifico que nós temos adotado aqui inúmeras fórmulas de adição aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal. E essa é uma fórmula aditiva que a vossa excelência está acrescentando, no sentido de dar uma interpretação conforme, desde que ela é constitucional, desde que essas empresas estejam situadas em paraíso fiscal. Porque aí atende-se a rastro-escende do dispositivo, que é antielisivo e antideferimento. Então, eu entendi que essa é a sua... E o conceito de paraíso fiscal não tem. Isso é o objetivo do... É o último pronunciamento. Se não aditar nada, vai recorrer aonde? A quem? Olha, eu sugeriria fazer um destaque. A ação direta de inconstitucionalidade 2588, eu tenho muita dificuldade de extrair um resultado claro dela. Essa é a questão. Pois é. Por isso que foi acrescentado o SRE, para que a questão fique muito clara para o SRE. Nenhuma tese chega a seis votos. Pois é. Porque é preciso que haja seis votos, pelo menos quanto a um fundamento. Eu vou ler para o colegiado o resultado, tal como ele se apresenta aqui. A ministra Helen Grecia julgou parcialmente procedente e declarou a inconstitucionalidade da expressão ou coligada, não é? Do artigo 74 da MP. Não entrou de país de legislação mais favorável ao contribuinte. Não, não entrou, né? Sem distinguir. Já os ministros Nelson Jobim, Eros Grau, Ayres Brito e César Peluso julgaram totalmente improcedente a ação para dar interpretação conforme, para entender que somente estão submetidas ao regime da MP as empresas sujeitas ao tal MEP, ao método de equivalência patrimonial, que eu não reconheço pertinência nesse método. Eu também não. Eu acompanho a vossa excelência. Já os ministros Marco Aurélio, Sepúldo Pertence, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello julgaram procedente a ação para declarar inconstitucional o artigo 74 e seu parágrafo único da MP e emprestaram a interpretação ao parágrafo 2º do artigo 43 do CTN para excluir de seu alcance qualquer entendimento que resulte na desconsideração da efetiva disponibilidade econômica ou jurídica da renda para os fins de incidência do imposto. Sr. Presidente, a rigor, a rigor, como já foi ressaltado pela ministra Carmen Núcio, pelo ministro de teoria, não sei se sua excelência chegou a tanto, a DIN está julgada quanto às coligadas surgindo esse elemento complicador que vossa excelência traz, que diz respeito às coligadas situadas em países que têm uma legislação mais favorável ao contribuinte. Eu vou fugir ao emprego, ao emprego de paraíso fiscal, ao emprego do vocábulo de paraíso fiscal. Porque quatro votos são pela inconstitucionalidade. Soma-se cinco votos, portanto, pela inconstitucionalidade exclusiva das coligadas, acrescentando aqueles que são mais amplos. E, no voto de vossa excelência, as coligadas que estariam, portanto, dentro de paraísos fiscais, somam-se seis votos. É a única tese da DIN que chegou a seis votos. Mas é mais, ministro, aqui também abarca as coligadas em geral. São quatro votos, professor. As coligadas em países ditos normais, entre aspas, tem seis votos. É, tem seis votos. Porque a vossa excelência também abarca as coligadas que não estão em paraíso fiscal. Para efeito de inconstitucionalidade. É, tem seis votos aí. Sim. Então, o voto vencedor é o voto médio da ministra Elen. É. É isso. Na dia. Seria só aquela... Na dia. É, o ou coligada. Só isso. Eu acho que o voto médio é o de vossa excelência. Não é em qualquer coligada. É coligada... Coligadas? Fora de paraísos fiscais. Tem a sua sede em países de... Não, não. Mas aqui o excelência acrescentou esse plus. Mas o coligadas, pura e simplesmente coligadas... Não tem seis votos. Tem seis votos. Não tem seis votos. Ué, o ministro... Eu estava presente aqui na época, mas o ministro... Tem coligada só a ministra Elen. Só ela. Não tem. Relatou. Só ela. Ela centra o seu voto nesta expressão. Ou coligada. De resto, a declaração dela é pela conchonalidade. Eu vou proclamar. Como é que estava o Flávio? Vamos escolher. Acho que a questão ficará muito clara, porque nós temos aqui, com relação aos dois RRs, não é? Todos, com exceção, quem não vota? Ministro... Não, no primeiro RR, que é o primeiro da pauta. No primeiro da pauta, todos votam. No primeiro, todos votam. Todos votam. No segundo, tem impedimento, em razão do Superior Tribunal de Justiça. E no terceiro, eu e o ministro de Teoria temos impedimento também. Vários outros têm impedimento. Então, eu vou colher o voto no primeiro, né? No primeiro. Primeiro é... É custodial de 600 e 11, 580? 600 e 11, 580. Seria coligada ou controlada em um país de legislação mais favorável ao contribuinte? Neste primeiro, ministro Marco Aurélio, é... É só a coluna, ministro. Neste primeiro, o que se impugna é o 611.586. O acórdão. O acórdão fala inicialmente... O acórdão fala inicialmente... Aquisição... Porque os cinco votos não distinguem quantas coligadas. E o público na CAMP... O sexto distingue. O público dá-se com bastante ênfase a MP e o artigo 43 do CTN também. E, neste caso, a empresa é em Aruba. Aruba? Na primeira. É. Aruba. Deve estar encabeçando a lista. A MP Trante afirma que é controladora de imprensa. A lista também é coligada. Haveria uma solução imprópria. Controladora. Nós convocarmos os colegas que já votaram para se pronunciarem quanto a essa distinção. Países ditos normais e países que têm legislação mais favorável ao contribuinte, mas não podemos convocá-los. Eu acolho inicialmente o voto do ministro Teouris no RE 611.586. Sr. Presidente, está em questão aqui a constitucionalidade do capítulo do artigo 74 da medida provisória 21.58.2001, que diz o seguinte. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto do imposto de renda e da CSLL, nos termos do artigo 25 da Lei nº 9.249, de 1995 e do artigo 21 dessa medida provisória, Os lucros aferidos por controlado ou coligado no exterior serão considerados disponibilizados para controladora ou coligado no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados na forma do regulamento. O artigo 74 não criou o tributo novo, nem modificou o já existente, no que se refere a fato gerador, base de cálculo ou alíquota. Se perguntou da tribuna, afinal, que tributo seria esse do artigo 74? Não criou o tributo novo. Apenas alterou o sistema de aferição do momento em que os lucros aferidos para controlado ou coligado no exterior serão considerados disponibilizados. Até então era pelo regime de caixa, disponibilidade financeira. Daí em diante, passou a ser o regime de competência, entre aspas, na data do balanço no qual tiverem sido aprovados. No que se refere a ganhos oriundos de fontes situadas no exterior, nosso sistema tributário, com efeito, vigente até 1995, dava tratamento diferente para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Para pessoas físicas, vigorava o regime de tributação em bases universais, TBU, ou seja, eram tributados tanto os rendimentos obtidos no país quanto os obtidos de fontes estrangeiras. Assim, dispunha com efeito a Lei nº 7.713, de 88, reproduzindo a legislação anterior. Dizia o seguinte, artigo 8º, fica sujeito ao pagamento de imposto de renda, calculado de acordo com o artigo 25 dessa lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte no país. Já para as pessoas jurídicas, a tributação se dava apenas sobre os resultados positivos obtidos internamente, no regime da territorialidade. Dispunha, no particular, a Lei nº 4.506, de 64. No caso de empresas cujos resultados provêm de atividades exercidas, parte no país e parte no exterior, somente integrarão o lucro operacional aos resultados produzidos no país. Ao contrário do que ocorria com as pessoas físicas, não eram tributados, portanto, os resultados das pessoas jurídicas de correntes de investimentos incontroladas, coligadas, filiais ou sucursais situadas no exterior. Esse tratamento favorecido gerou, como era de se esperar, fortes movimentos de ilisão fiscal, acentuados pela abertura da economia brasileira, à época registrada. Ilustrativo a propósito, o voto do ministro Nelson Jobim, na DI 2588. Diante da regra tributária da territorialidade, tão vigente, os conglomerados econômicos ou empresas com companhias no exterior passaram a redesenhar a estrutura corporativa do grupo de forma a que os lucros fossem oferidos no exterior, e não no Brasil. Então, o ministro Jobim esclarece aqui, didaticamente, os vários modelos em que se operava essa ilisão fiscal. Foi nesse ambiente que surgiu a Lei 9.249, de 1995, criando também para as pessoas jurídicas, a exemplo do que já existia para as físicas, a tributação em bases universais, TBU, idêntico regime, já vigorável em outros países, também preocupados em evitar a ilisão fiscal. O ministro Nelson Jobim e o ministro Carlos Aires enumeram inúmeros países, começar pelos Estados Unidos, países europeus, que adotaram o mesmo procedimento da tributação em bases universais das pessoas jurídicas justamente para resolver essa questão da ilisão fiscal. Diz o artigo 25 da Lei, de 1995, os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondentes ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. Isso é o que dizia em 1995 a Lei. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na apuração do lucro dígito das pessoas jurídicas com observação do seguinte. Então, dava os critérios. Parágrafo segundo. Os lucros auferidos por filiais sucursais ou controlados no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas do Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte. Então, dava os critérios de apuração. Em 1995. Esclareça-se que a tributação não está prevista para incidir sobre lucro obtido por empresa situada no exterior, mas sim dos lucros obtidos por empresa sediada no Brasil, provenientes de fontes situadas no exterior. Isso, desde logo, afasta qualquer alegação de ofensa a tratados destinados a evitar dupla tributação. Ademais, é relevante salientar que, paralelamente à tributação em bases universais, a lei instituiu no artigo 26 um sistema de compensação, o que também afasta a ocorrência da ligação de bitributação. O artigo 26 diz assim. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros e rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real até o limite do imposto de renda incidente no Brasil sobre os referidos lucros e rendimentos ou ganhos de capital. E vai adiante a lei nesse sentido. Registre, por fim, ainda sobre a alegada dupla tributação, que os dispositivos, aqui invocado, o artigo 74, não criou nem ampliou tributo algum, já disse isso. O imposto de renda sobre os rendimentos oriundos do exterior já existia desde 1995. Portanto, é contra essa lei que deveria se opor à alegação de dupla tributação e não ao artigo 74 da MP 2188, aqui questionado, que não trata dessa matéria. Até hoje, nunca foi questionada sob o regime da dupla tributação, essa lei de 1995. Essa norma de 1995 não deixava muito clara a definição do momento em que ocorria a disponibilidade do lucro, se pelo regime de caixa ou pelo regime de competência, matéria que veio a ser disciplinada pela Instrução Normativa 3896. Todavia, logo em seguida, sobreveio nova alteração legislativa, que convém registrar pela importância que tem para o julgamento da presente causa. Foi a medida provisória nº 1602,97, convertida na Lei nº 9.532,97, onde ficou definido o momento em que se dá a disponibilidade do lucro. Em relação a empresas controladas e coligadas, a lei manteve o regime de caixa, disponibilidade financeira. Em relação a filiais e sucursais no exterior, introduziu o regime de competência, disponibilidade econômica e jurídica. Eis o que disse a medida provisória de 1997. Os lucros oferecidos no exterior por intermédio de filiais, sucursais, controlados ou coligados, serão adicionados ao lucro líquido para determinação do lucro real, correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário, em que estiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica do Ministério do Brasil. Para efeito disponibilidade de artigo, os lucros serão considerados disponibilizados para empresas do Brasil, em caso de filial sucursal, na data do balanço que tiveram sido apurados. Então, a questão, o regime de competência para filiais e sucursais, sediados no exterior, foi introduzido em 1997. No caso de controlado ou coligado, na data do pagamento ou do crédito em conta representativa de obrigação de empresas no exterior. Vai adiante a lei. Essa nova sistemática, todavia, ainda permitia movimentos de elisão fiscal, especialmente em relação a empresas coligadas e controladas, conforme demonstraram fartamente, os votos do ministro Jobim, do ministro Carlos Aires, especialmente na ADI 2588. Fazendo surgir outras normas supervenientes, especialmente a medida provisória de 1924, de 1999, e, finalmente, essa medida, 2158, de 2001, em cujo artigo 74, que ainda está em vigor por força da emenda constitucional 32, diz isso para fins de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL, dos termos do artigo 25 da Lei nº 9.249, e do artigo 21 dessa lei, os lucros auferidos por controlado ou coligado no exterior serão considerados disponibilizados para controlador ou coligado no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados na forma do regulamento. Como se percebe, esse precede normativo nada mais fez do que estender para as controladas e coligadas o mesmo tratamento até então conferido, já desde 1995, a filiais e sucursais no exterior. E mais ainda, já aplicável desde 1976 às companhias sujeitas ao método de equivalência patrimonial da Lei nº 6.476. No Brasil, esse sistema já vigora desde a Lei das S.A. de 1976 para as empresas coligadas... Pois não. Mas, esse sistema de... O tributário? Hein? O tributário, não. Não, sim, se aplica ao tributário porque o tributário... Não, ministro. Ministro, porque, veja a V. Exª, até 1995, os lucros auferidos lá fora e trazidos para o Brasil não sofriam tributação. Eu estou dizendo, eu estou falando, não estou falando dos lucros lá fora. Eu acabei de dizer que os lucros lá fora começaram a ser tributados em 1995 por um regime de caixa em relação aos controlados e coligados. Aí houve até um ato esvaziando a lei contra a legem, portanto, da receita. O que eu estou dizendo é que o regime de competência para controlados e coligados internos vigora desde 1976. Se nós considerarmos inconstitucional esse regime de competência para efeito de apuração dos lucros nas coligadas no exterior, nós não teremos nenhuma razão para não considerar inconstitucional também para as coligadas internas que está previsto na... Mas, por isso, Teori, a lei de 96, 97 cuidava das filiais e sucursais. Certo. Essa aqui cuida das controladas. São coisas distintas. Sim, evidentemente são distintas. O que eu estou dizendo é que... Eu vou repetir o que eu disse. Nós temos três situações. Nós temos três situações que eu estou colocando aqui. Nós temos situação das coligadas e controladas internas, que tem um regime de competência desde a lei... Desde... Da lei das S.A. Nós temos o regime das filiais e sucursais no exterior, que estão tributadas desde 1995 pelo regime de competência a partir de 1997. E nós temos os regimes das coligadas e controladas, que era o regime de caixa até 2001, que é essa medida do provisório. Foi o que eu acabei de dizer. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista jurídico, o sistema agora implantado em 2001 para empresas controladas e coligadas no exterior não é diferente. do sistema que já vigorava para as coligadas e controladas internamente desde 1976. Essa nova sistemática todavia permitia... Então, essa retrospectiva histórica da legislação brasileira evidencia que a rigor anorme impugnada não trouxe novidade alguma no modelo de tributação de lucros obtidos de fontes situadas no exterior. não se alterou a tributação em bases universais, que já existia há muitos anos para as pessoas físicas e desde 1995 para todas as pessoas jurídicas. Nem se implantou no direito brasileiro o sistema de competência para aferição de resultados das pessoas jurídicas, que já vigorava desde a lei 6.404 para as coligadas e controladas sediadas no Brasil, artigo 248, e desde 1997 para filiais e sucursais sediadas no exterior. O que se vê simplesmente foi estender esse método de apuração de resultados para empresas controladas de coligados sediados no exterior, mutados, mutantes. Trata-se da aplicação do método de equivalência patrimonial, implantado, como já se disse, pela lei 6.404,76, artigos 177, 187 e 248, entre outros, instrumento reconhecidamente eficaz para dar transparência e objetividade às demonstrações financeiras e aos resultados econômicos dessas companhias. Eu me reporto aqui novamente ao voto do ministro Nelson Jobim que eu reproduzo no ponto. A questão que se põe à vista disso tudo é apenas a de saber se a adoção do regime de competência implantado para coligados e controlados do exterior nos termos do artigo 74 da medida provisória, mas já existente em nosso direito para filiais e sucursais e para companhias coligadas e controladas no âmbito do direito interno, traz alguma ofensa ao conceito de renda que se pode extrair da Constituição ou ao sistema de sua disponibilidade, tal como conceitua e define o artigo 43 do CTN. Em outras palavras, o conceito de disponibilidade somente é compatível com o regime de caixa ou é também compatível com o regime de competência? Nisso se resume a rigor a controvérsia. É nisso que se resume a controvérsia. E volto a insistir, se nós dissermos que o regime de competência é inconstitucional, nós teremos que considerar inconstitucional também para efeito das coligadas e controladas no sistema interno, porque o sistema é exatamente o mesmo. Bom, quanto a esse ponto, eu me reporto novamente aos votos do ministro Nelson Jobim, do ministro Carlos Aires Brito, do ministro César Peluso, a quem sucedia no tribunal, demonstrando que o regime de competência é perfeitamente compatível com a disponibilidade econômica, que não se confunde com a disponibilidade financeira. Aliás... Financeira ou jurídica? Jurídica. Hein? Não. com a disponibilidade financeira. Disponibilidade financeira é a realização efetiva. Disponibilidade econômica significa acréscimo patrimonial sem o recebimento físico dos ganhos financeiros. Sim. Lei ou doutrina a propósito, também citado nos votos a que já fiz referência. A aquisição da disponibilidade econômica de renda ou de proventos caracteriza-se tão logo esses sejam incorporados ao patrimônio. Para que haja disponibilidade econômica, base que o patrimônio resulte economicamente acrescido por um direito ou por um elemento material identificado como renda ou como proventos de qualquer natureza. Não se pode confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Aquela disponibilidade econômica se contenta com a simples – estou lendo doutrina – com o simples acréscimo patrimonial, independentemente da efetiva existência dos recursos financeiros, enquanto essa pressupõe a existência física dos recursos do caixa. O CTN exige apenas a aquisição da disponibilidade econômica, o que não se quer dizer que a lei ordinária não possa, na prática, privilegiar exclusivamente a disponibilidade financeira, como faz de um modo geral em relação às pessoas físicas. O que eu quero dizer é que a lei tem essa alternativa e tem usado essa alternativa. Cita-se no voto do ministro Jobim a doutrina também de Bulhões e Pedreira e diz ele mais adiante, que ocorre um acréscimo patrimonial com a apuração dos lucros no balanço, ou seja, pela disponibilidade econômica. Invoca, inclusive, um artigo da Lei das Sociedades Anônimas que diz que nem o Estatuto nem a Assembleia poderão privar o acionismo dos direitos de participar dos lucros sociais. A lei pode atribuir ao Estatuto ou à Assembleia a destinação dos lucros, seja mediante dividendos, seja mediante aumento de capital, seja outra forma de destinação. O que não se pode, o que a lei não admite é que não haja distribuição de lucro, de modo que, apurado, o lucro exige, existe automaticamente uma disponibilidade pelo menos jurídica e econômica que não se confunde com a disponibilidade financeira. Resumindo, Sr. Presidente, resumindo, o lucro que fica registrado, confirmado, ou apurado em determinado balanço, se formou, na verdade, não naquele momento do balanço, mas se formou paulatinamente, em período anterior, iniciado na data do balanço anterior. O balanço apura confirma e registra um fenômeno que já ocorreu. Ocorrido e registrado o resultado positivo é um fenômeno real do ponto de vista econômico, mesmo que sua realização, ou seja, efetivação, mediante efetiva distribuição, não tenha data nem forma em dinheiro ou em aumento de capital. mas é um fenômeno econômico juridicamente irreversível. Até mesmo sua renúncia seria inapta a desfazer esse fenômeno, até porque só se renuncia ao que se tem. Ou seja, com o balanço há pelo menos disponibilidade jurídica e econômica da renda, do lucro nela apurado. É por isso, senhor presidente, num resumo breve do meu voto, que é longo, é que eu estou nesse caso do 611-586 negando provimento e no outro recurso extraordinário dando provimento. No meu voto... Eu destaquei. Estamos, por enquanto, só nesse... Eu gostaria apenas deixar claro, senhor presidente, que eu não faço ressalva alguma pelas seguintes razões. Me parece que não é o caso de fazer ressalva em relação a empresas não submetidas ao método de equivalência patrimonial previsto na lei das sociedades anônimas. É que a lei das sociedades anônimas é uma lei ordinária e o artigo 71 da MP aqui questionado tem a mesma hierarquia da lei ordinária. E ele veio estender esse sistema para outras empresas para esse efeito fiscal. De modo que a ressalva parece que não tem sentido. Também não acho que seja o caso de fazer a ressalva contra eventuais disposições em acordos internacionais em sentido contrário. É que, na existência desses acordos, a questão se resolve, como o Supremo tem resolvido, com a relação de lei geral para a lei especial. Os acordos internacionais, segundo a justiça dos poderes do Supremo, uma vez internalizados, eles assumem o estado de lei comungamos. Lei especial. De modo que onde incide lei especial, obviamente, não incide lei geral. Isso é um fenômeno jurídico natural que independe e ressalva de qualquer natureza. Esse é o meu voto, senhor presidente. E, em síntese, você está acompanhando o relator, embora por fundamento levemente diferente. Não, não. O relator é... Não, ao contrário. O fundamento é que ele tem como constitucionais. Ele não estabelece distinção, então, como... Constitucional. Eu entendo constitucional a norma e, por isso, eu dou o provimento num caso e nego o provimento no outro. Ante a semelhança, ante a semelhança, eu imaginei até que o ministro Nelson Jobim estivesse entre nós. Eu também nego o provimento. Por isso é que está de acordo com ela. Mas, por uma motivação diversa. Por uma motivação que, senhor, o senhor relator estabelece a distinção. Agora, presidente, apenas duas palavras quanto à lei evocada pelo ministro Toffler. Essa lei, ela apenas confirma o que eu disse, que nós já temos no Brasil um mecanismo para apenar, não sob o ângulo penal, apenar sob o ângulo de sanção, sob o ângulo de rigor tributário, as empresas situadas no Brasil que façam negócios com coligadas e também com controladas situadas em países que tenham, em países que têm uma legislação mais favorável. E caberia até indagar como enquadraríamos a China. Paraíso fiscal? E nós estamos querendo migrar para a China. capitalista. Ministro Joaquim, se a senhora me permite, ministro Gilmar, que é doutrinador do tema, tem ciência de que hoje já se defende não só a interpretação da lei conforme a Constituição, mas a interpretação da Constituição também conforme a lei. Então, esse argumento só se reforça, porque se há uma lei que especifica que esses paraísos fiscais vêm de encontro à política antielisiva, evidentemente que essa norma tem que ser aplicada nesses casos em que se atenta contra a razão de ser da norma. distorte que a declaração de vossa excelência é uma declaração de constitucionalidade conforme a lei nesse caso que o ministro Toffoli se referiu. Porque são casos diferentes, aqui estamos julgando uma ação declaratória com a causa pretende e outro recurso com outra causa No primeiro recurso extraordinário, 619,15 e 86, eu estou negando provavelmente ao recurso do contribuinte. É, isso é. Vossa excelência também. Eu estou no resultado acompanhando. Acompanhando. E vossa excelência não poderá estar presente amanhã e gostaria de adiantar o seu voto também no segundo, não é isso? Vossa excelência já votou no segundo, não? Eu já votei, mas neste momento estou colhendo votos só no primeiro. Eu já adiantaria quanto ao segundo. No segundo, sabe as corpos e um recurso se não de nada com o seu relator. o segundo não é o lugar da muito tempo. No segundo, o next provimento é o recurso da União com aquele argumento de que a empresa estrangeira não está sediada em paraíso fiscal e as autoridades tributárias estão com o segundo fundamento, não motivaram de forma alguma o lançamento. mas nesse caso eu estou dando provimento. Vossa excelência dá para o futuro. Dá para. Está bem. Dá o recurso da União. Ministro da Rosa. Pois não? Se for realmente de fato. Sim, é de fato. Pois não? O resultado de equivalência patrimonial aqui no Brasil entre controlador e controlada não é tributado. Por que? Isso eu sei. Hã? Isso eu sei. Pois não. É fato ou não é? Mas isso é uma matéria de fato. É fato. Eu não vou. Está na lei. É um fato mas não é uma matéria de fato. O seu presidente é um julgamento. parágrafo 6 do artigo 25 da lei 9249 e parágrafo único do artigo 23 do decreto-lei de 1598. O decreto-lei ainda. Estamos ainda debruçados sobre o decreto-lei. Muito obrigado. Agradeço a vocês. Ministro da Rosa. Senhor presidente, como seria melhor suspendermos esse julgamento? Podemos suspender e continuarmos amanhã. Uma semana que vem. Por que não amanhã? O ministro teoria já adiantou o seu voto. Eu tenho um processo de uma matéria importantíssima que se está aguardando nos demais ramos do judiciário que vessa a constitucionalidade ou não da residência que para a vossa excelência ter ideia eu liberei em 2009 foi apregoado duas vezes duas vezes cancelou o pregão para se aguardar o voto de um colega que acabou não trazendo esse voto e já não está mais entre nós no recito. ministro Marquarelli eu prometo a vossa excelência que pautarei esse caso para a semana que vem. Agora, eu acho que esse caso já se não é se arrasta há 10 anos esse julgamento. Pode esperar uma semana até para nós refletirmos tendo em conta as ideias de vossa excelência quanto à distinção. por baliza o resultado da ação direta pelo menos naquilo que alcançou seis votos. Ação direta houve uma dispersão de votos tão grande que... Mas há uma parte dela que alcançou seis votos e eu quero votar estou aqui quebrando a cabeça para entender qual que foi a parte que alcançou seis votos e eu quero adequar o meu voto a isso. Não alcançou. Eu sugeriria Presidente e Vossa Excelência me permitir que como vai haver a suspensão hoje desse julgamento no início da próxima sessão que daria tempo inclusive para fazer essa avaliação o exame das proclamações provisórias da ação direta fosse feita a proclamação no início. Mas talvez uma semana poderia... Isso que eu estou dizendo mas apenas que no início fosse feita essa proclamação para o encaminhamento. Talvez pudesse ser feito isso porque tem que ser preclamado. Logo no início... Uma semana, Presidente. Não, mas porque a ação direta já está terminada. O que eu gostaria é que nós encerrássemos logo essa discussão. Vamos, vamos encerrar. Já faz dez anos, não é? Uma semana apenas. Eu penso que com o entendimento sobre o resultado da ação direta o meu voto eu ponho por escrito até porque a parte que formou maioria é contra a minha posição. Eu não estou aqui nem a... A posição que eu ia votar era para a constitucionalidade total. Eu apenas aplicaria a irretroatividade. Ministro, Ministro, eu estou perplexo quanto a ser possível, a não ser que haja ajuste de votos, que haja, de fato, a possibilidade de se ter um somatório que leve a seis votos. na sala de ação direta e também não são tão ativistas. Isso seria de tudo inconveniente, o presidente, a composição é completamente diferente. Mas que tenhamos essa semana para chegar a conclusão que se chegou a nenhuma decisão na ação direta e que isso seja proclamado. porque isso baliza... Mas a ação direta com a composição atual é... Mas eu já disse aqui que essa corte é histórica. Eu não posso desconsiderar o voto do meu antecessor nesta cadeira, e eu acho que uma semana é um prazer. Uma semana. Uma semana. Estará pautado na próxima semana. Quarta-feira e nós iniciamos. Então, está encerrada essa sessão com promessa de retomada dos debates computários e na próxima.